E aí pessoal, mais uma resenha de HQ chegando, Daniel aqui, já vou pedir aquele like esperto no vídeo, por favor não deixa para o final senão você esquece, também vou pedir para caso você não seja inscrito ou inscrita no nosso canal, por favor faz isso agora e não esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações de publicações aqui no nosso canal. E hoje eu tenho em mãos Noite na Taverna, que é uma adaptação da obra de Álvares de Azevedo feita pelo quadrinista Marcel Bartolo, que inclusive não é estranho aqui no nosso canal, já fizemos uma live com ele falando das ilustrações dele para o livro Sob as Pirâmides, que é um texto do Harry Houdini com Lovecraft, e essa edição aqui ela saiu pela editora Atelier, e caso você não tenha dormido nas aulas de literatura na escola, você sabe que Álvares de Azevedo é um representante da segunda geração do romantismo, e que Noite na Taverna bebe bastante da fonte do gótico europeu, e nós temos aqui exatamente o que nós encontramos no material original, que são histórias interligadas pelo encontro de amigos, evidentemente em uma taverna. Como eu já falei, essa relação com o gótico europeu, o Álvares de Azevedo lidou com vários desejos ocultos da psique humana, paixões proibidas, paixões idealizadas, que de uma forma ou de outra acabam carregadas de uma aura macabra, mórbida, e tudo mais. É, por si só, bastante interessante o texto original, quem não leu, eu recomendo que procure, inclusive, se se interessar por essa HQ, eu recomendo até que leia primeiro Álvares de Azevedo, pra depois conferir a HQ, porque o que vocês vão encontrar aqui, é uma adaptação bastante fiel do texto original, claro que suprimindo as partes que podem ser mostradas e não ditas, o Marcel aqui, ele dá conta de substituir determinadas partes do texto pelas suas imagens, e a plasticidade de traço, as possibilidades narrativas e visuais que os quadrinhos oferecem para qualquer artista. Eu afirmo aqui que elas serviram como uma luva para um tipo de obra que, no seu formato original, ela tem muitas entrelinhas, ela evoca muitos sentimentos que não podem ser ditos, descritos de uma forma cartesiana e literal. E o que o Marcel faz aqui é justamente trazer essa interpretação dentro desse traço estilizado, aonde ele vai modificar os estilos aí de acordo com cada historinha que é contada, trabalhando uma paleta de cores diferente para cada uma delas, fazendo aí um casamento perfeito de amarrar todos esses casos aí, como estão amarrados de fato na própria obra original. E o resultado é algo assim que funciona super bem. Ela não é uma adaptação genérica, não é algo que simplesmente se propõe somente a transcrever, por exemplo, de uma mídia para outra a mesma coisa. Ele consegue colocar a personalidade dele aqui de um jeito que texto e imagem eles trabalham assim num casamento perfeito. A arte do Marcelo foi um veículo perfeito para esse tipo de texto com várias camadas de subjetividade então eu acredito que algo que fosse um pouco mais realista, um pouco mais figurativo, poderia não servir tão bem a esse tipo de texto quanto esse estilo da arte do Marcelo. Então eu achei que foi uma experiência muito bacana acompanhar essa adaptação até porque eu já conhecia a obra original quando esta adaptação chegou aqui para mim e foi uma belíssima surpresa nós também já comentamos o trabalho do Marcel no podcast A Bíblia da Cultura Pop porque naquela ocasião houve o lançamento da Necromante que é um álbum lançado pela Script naquele caso também a gente viu que havia ali um feeling bacana do artista para interpretar determinados textos e vertê-los para a linguagem dos quadrinhos e aqui ele acertou novamente não tem como dizer que não pelo menos na minha humilde opinião lá no final a gente tem aqui alguns textos que são explicativos que contextualizam e que falam um pouco desse processo aí de adaptação e ajuda bastante a entrar mais um pouco na cabeça do artista acaba sendo um complemento bem bacana para a experiência de ler Uma Noite na Taverna Marcel está de parabéns e fica aí essa recomendação se você é fã de literatura principalmente desta fase do romantismo se você é fã de histórias em quadrinhos também de um jeito ou de outro que você tem aqui uma bela obra também acho inclusive que é algo que para quem não conhece a obra original acho que é um convite muito legal caso seja da sua vontade ler primeiro essa edição também vai ficar meio irresistível não correr atrás do texto original beleza? link para compra aí na descrição do vídeo se você não segue o Marcel procura ele no Instagram vou deixar o link também na descrição do vídeo e é isso a gente fica por aqui hoje dá uma olhada depois na campanha de financiamento coletivo e recorrente do Formiga Elétrica no Apoia-se está aparecendo aí na tela agora também está o link na descrição e é isso boa leitura também é isso Obrigado.